As páginas contam em detalhes a história de vida de Alex Sá. O médico oftalmologista foi controlador de voo na época do acidente aéreo com o voo 1907 que partiu de Manaus com destino ao Rio de Janeiro. A aeronave se chocou com um legacy e caiu. 154 pessoas morreram no acidente. Vilma era uma das passageiras, mas no dia não conseguiu embarcar. Graças a Deus eu fui impedida na época pela empresa, circunstâncias que aconteceram, não embarquei e aconteceu tudo o que aconteceu, então hoje eu sou grata por não ter embarcado. Na época do acidente Alex estava ligado ao caso e chegou a ser preso injustamente. O livro traz detalhes surpreendentes dos bastidores do maior acidente aéreo da história da aviação brasileira e ainda mostra a mudança de pensamento necessária para transformar grandes dificuldades em uma oportunidade. O nome do livro é PQP, não por coincidência. É um PQP de perseverar e querer é poder, mas é um PQP também que surgiu da ideia de que onde eu fui criado, eu escutava muitas pessoas sempre se queixando, sempre reclamando. O método Olimpos ensina a encarar momentos como esse de maneira diferente. Mesmo antes do acidente, amigos contam que Alex sonhava em mudar de vida e sair da periferia em que cresceu. Como ele fala no livro dele de perseverança, é um cara que desde criança já tinha muita perseverança, a gente sabia. Após toda essa experiência, Alex juntou a sabedoria que adquiriu ao longo dos anos nas páginas do livro. A obra está à venda em formato físico e virtual em vários sites e plataformas de leitura.